Música Tudo está no seu lugar Graças a Deus Graças a Deus Não devemos esquecer Graças a Deus Graças a Deus Agora eu estou de voz aí Tudo está no seu lugar Graças a Deus Quando a gente fala no nome de Deus Tudo fica mais lindo, né? Principalmente nós que estamos chegando Pelo aplicativo do Portal Guará Para o Maranhão, para o Brasil e para o mundo Está aí A TV dos Pássaros Vermelhos Graças a Deus, né? A essa hora O sol vai dizendo Tchau, tchau Vai se pondo, né? Aí daqui a pouco chega o quê? A noitinha E nós vamos até 18h40 E depois tem o Jornal Guará Com o Hugo Reis Quer mais o quê? O que você quer mais Dessa televisão aqui, hein? Altamente democrática Uma televisão voltada para a programação local Olha, hoje Aqui nesta casa Eu digo sempre, né? Deus opera milagres E vai operar sempre Nós temos aqui hoje Uma entrevista com o Paulo Ribeiro Que é um cidadão Voltado para o amor ao próximo Casa Acolher Você já ouviu falar na Casa Acolher, não já? Parece que o Rafinha tem até o telefone aí da Casa Acolher, né Rafinha? Parece que tem um telefone aqui Vê já vir o número do telefone aí, ó Você vai anotando esse telefone da Casa Acolher aí Porque o Paulo Ribeiro Ele atende em média 30 a 40 pessoas por dia E ele precisa de doações Ele está trazendo aqui um arsenal de bonequinhas Coisa linda Tantas coisas lindas para você adquirir Através desse telefone Porque cada brinde desse daqui Entre aspas, brinde entre aspas Cada bonequinha dessa aqui A 15 reais é uma refeição que ele dá para as pessoas Mulheres com problema de saúde Pessoas com AIDS Entendeu? Pessoas doentes Pessoas abaladas da saúde E a Casa Acolher faz isso Vai ser o grande programa de hoje Vai ser o programa com a Casa Acolher E para ficar ainda mais feliz ainda O doutor Pablo Alexander Da Biolaser Que fala sobre harmonização facial Fez um projetinho lá na Biolaser Do doutor Hélio Noleto Sobre aplicação de Botox Se outros procedimentos E as pessoas levaram mantimentos Para entregar para o Paulo Ribeiro Aqui no nosso programa ao vivo Para dar apoio às pessoas Que precisam da Casa Acolher Tem um programa mais lindo do que esse hoje? Não tem Não tem E eu me sinto tão feliz Mas feliz Meu coração está vibrando de felicidade Em fazer isso pelo próximo Por você que está ligado conosco aí Agora você vai dar uma resposta para nós Eu tenho certeza que você vai ajudar a Casa Acolher Porque a Casa Acolher É o amor O carinho E a vontade De dar a mão às pessoas Que precisam da gente Você deve ter tomado seu café em casa Não tomou? Almoçou? Você jantou? Às vezes até lanchou Mas tem gente que precisa disso Sabia? E a Casa Acolher daqui a pouquinho Vai logo anotando esse telefone aí Ó o telefone aí Anote bem esse telefone aí Ó 88186272 Daqui a pouquinho o Paulo vai falar sobre isso E vai ser uma entrevista Ligada com o Pablo Alexander Os dois juntos Porque vai ser muito legal daqui a pouquinho Tá bom? Beleza pura Tá? Eu quero abraçar hoje o doutor Júlio Matos Que é o prefeito de São José do Ribamar Mostra a foto dele Tá completando mais um ano de idade Que Deus lhe dê muita saúde Júlio Paz, amor, carinho e felicidade E vamos transformar o município de São José do Ribamar Que é o padroeiro do Maranhão No grande cenário turístico religioso do Brasil Como sempre foi, tá? Felicidade a Giovana, sua esposa e toda a família Que Deus esteja sempre ao seu lado Com a saúde cada vez mais Tipo brinco acima do arribar Que legal, tá? Olha, tem um vídeo escolar de barreirinha aqui Que o Rafael me mandou Reordenamento escolar e gestão participativa É o que faz o prefeito Albica Rocha Então é muito legal Quando a gente vê o prefeito Tentar fazer com que os alunos A criançada, a juventude Tenham um ensino de qualidade Veja bem o que o Amilcar está fazendo Eu digo sempre Trabalha 24 horas Não tem hora para acordar Não tem hora para dormir, cara Acompanha a história Filho da Terra Conhece, ama aqueles lençóis Turismo está bombando Confira na TV Que eu volto já já para a gente se ver Vamos lá Venho aqui para conversar com a comunidade De Buriti A Najar E Gonçalo A respeito Da possibilidade de transferir A turma multisseriada Que funciona na escola São Jorge Para a escola da Taboca Que fica distante Apenas 10 minutos E vai ter possibilidade Das crianças Terem um aprendizado melhor Atuando nas séries adequadas Com professores De cada turma De cada série Sem precisar daquela confusão De ter alunos Da primeira, da segunda Da quarta, da quinta série Numa mesma sala de aula Esse é o grande objetivo nosso De trazer para a comunidade Esse debate E esperar Que a comunidade Escolha Junto com a gente O destino melhor Para a educação Dos seus filhos Foi realmente Para mim foi uma coisa Muito importante Porque nós temos Muita dificuldade Eu já tenho observado Muita dificuldade Realmente das professoras Lutar com várias séries Que realmente Ela fica até preocupada Sem saber o que faz Porque tem aluno Da primeira série Da segunda, terceira, quarta Até chegar à quinta Aí ela fica um pouco ruim E essa ação Da prefeitura Chegar até aqui Para juntar todo mundo Para a gente debater E fazer essa reunião Com o prefeito Com o pessoal da educação Para nós foi uma coisa Muito maravilhosa Hoje nós estamos Cumprindo com a nossa promessa De fazer uma gestão Transparente E participativa Ouvindo a comunidade Porque a comunidade Que é a dona da palavra Ela que é a dona Dos nossos destinos Parabéns, Amilca Pelo trabalho Sensacional Vamos lá Olha aqui, ó 14 milhões de pessoas Perderam todos os dentes Rapaz, que loucura 14 milhões de pessoas Segundo o dado do IBGE Deixa eu ler isso aqui Dado do IBGE Mostra que 34 milhões de brasileiros Com mais de 18 anos Perderam 13 dentes ou mais É rapaz, são 34 milhões E 14 bilhões de pessoas Perderam todos os dentes Você vê como é que está A saúde bucal, né? Em que situação se encontra A saúde bucal, né? Olha aí Olha aqui, ó Segundo o Instituto do Coração 45% das doenças cardíacas E 36% das mortes Por problemas cardíacos Estão relacionados a infecções Bucais maltratadas Está vendo aí, meu amigo Alexandre? Viu, doutor Alexandre? Você que é cirurgião Você que é o cirurgião dentista, né? O famoso buxomaxilar Não é não? E está aqui o pau Você está vendo um dado aqui do IBGE? Agora, recente, ó Você vê Olha que dado Você vê Não, porque antigamente Não era, doutor Pablo Não, o cara é médico Médico Você sabia que ninguém Dava muito valor? Vamos dizer, eu não sei Na minha geração Eu posso falar por mim Mas há uns 30 anos atrás Ninguém estava falando para o dentista Não era? Não era não? Doía um dente Não sei o que O cara fazia era arrancar Não era não? Lá na minha teca Tinha um dentista Que eu não vou falar o nome Há muitos anos Quando eu era criança Que o consultório dele Era assim Na rua principal Viu, Pablo? Aí ele botava o pé No negócio Aí pisava no pé do cara Não vai gritar Aí ele pegava o alicate E tá, arrancava o dente Era na porrada Hoje tá tudo na anestesia O cara voa É uma boa, né? Mas esse dado Eu tô brincando Mas a gente tem que fazer Televisão com gracejo Com sátira Com brincadeira, né? Porque coisa muito séria Em televisão Não dá certo Rapaz, eu não sei Se vocês já perceberam Eu tô completando 38 anos de televisão Coisa muito séria E não sei o que Mas não dá futuro Olha, o povo Eu me desculpem Mas eu não sei Se eu falo coisas aqui Que às vezes Eu não falo do Brasil Né? Quando disseram que mentira Quando disseram assim A mentira tem perna curta Eu disse há mais de 30 anos A mentira nem perna tem Quando eu falei Há 35 anos Morreu Maria Preá Tá aí no Brasil inteiro Não é não? E outras e outras coisas Desses jargões Que nós criamos aqui no Maranhão Ok, 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 ok Então tudo isso Graças a Deus Deus nos deu Essa vontade de fazer isso Para a gente ser feliz Agora uma coisa Eu vou te contar Presta bem atenção Eu tenho várias pessoas Que estão aí Nos canais É, digamos assim Viu, Pablo? Estão nos canais É Pagos As escas da vida A net da vida Sei lá, né? É não? Sabe por quê? Estão cansados De ligar os canais de televisão É só Briga Confusão É porrada É uns colhambando com o outro Não é verdade o que eu estou falando? A televisão está Por isso que a TV Por assinatura Está desse jeito, cara Me desculpem Nós estamos numa TV aberta Mas aqui, pelo menos Nós temos uma programação legal A TV Cultura Tem uma programação muito legal Não é não? Tem Agora, todo o tempo O cara liga a televisão 5 horas da manhã Não sei o que hora tal 7 horas Hora não sei o que 10 horas Fala não sei o que Rapaz, é só tragédia, cara É só tragédia É só confusão, cara Não é não? Por isso que quando eu vejo aqui Um projeto acolhido Dessa envergadura aqui com o Paulo Que eu estou olhando aqui O que vai para o cenário Eu fico feliz com isso aí Procure estender a mão Às pessoas, cara Procure dar amor ao seu próximo Muitas das vezes Você quer dar E não tem A condição de fazer Mas pelo menos A intuição Que você tem dentro do seu cérebro Deixa essa intuição Propagar-se Mundo afora Essa aqui é a grande verdade Me perdoe, mas Eu tenho que falar isso aí Se eu não falar isso Eu não estou sendo útil A sociedade O telefone está aqui P, 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 p Isso aqui é Eu tenho que dizer É direto aqui Não para Mas tudo bem Vamos em frente aqui Vamos lá Olha, vida é uma Olha, lá vem Isso aqui a gente tem que mostrar Porque de repente A pessoa Quando tem um acidente desse A gente mostra Porque o meu querido amigo Companheiro de televisão Eduardo Aliceira Grande figura humana Grande jornalista Esse é um jornalista mesmo Esse eu assino embaixo Eu conheço jornalista Conheço blogueiro Conheço o que é blogueiro Com jornalista Jornalista com blogueiro Eu conheço como funciona isso aí Tá? Vamos lá Uma condutora Perdeu o controle Pega atenção Da direção do carro Em que conduzia E por pouco Não invade Quarto da casa No Jardim América Olha como está a situação Veja Olha o estresse do trânsito Olha lá Está muito forte No meu quarto Eu nem vi Eu já vi agora Que eu ia sair ali Para pegar o ônibus Olha lá Ela não está bêbada não Não sei se é estresse Se é alto Se acorda de manhã Mal humorada Com problema em casa Porque problema Todo mundo tem né Será que os Estados Unidos Tem problema? Será que o putz Está cheio de problema Na cabeça dele? Só está né O putz Lá da Rússia Só está Problema não tem como Por isso que eu quero Chamar muita luz Para você Do Centro Elétrico Qual o recado Do Centro Elétrico Hoje aí para a gente Joga na TV Vamos lá Olha aí cara Você sabia que os incêndios Domésticos Possuem como principal causa As instalações elétricas Irregulares? Então se você é daqueles Que gosta de fazer As famosas gambiarras Lembre-se Gambiarra nada mais é Do que uma instalação elétrica Fora do padrão de segurança E toda vez que você escolhe Fazer uma Você está aumentando Os riscos de incêndio Na sua casa Ou na sua empresa É por isso que é tão importante Realizar manutenções regularmente E claro Investir em material elétrico De qualidade Com instalações realizadas Por profissionais Tecnicamente qualificados Fica aqui a nossa dica De segurança Centro Elétrico Há 100 anos Sempre a melhor solução Além do nosso portal Guará Né Rafinha O portal Guará.com Para você assistir o nosso programa Em qualquer lugar do mundo Você tem o nosso Zapirilo Que é o meu celular 99971249 Você pode mandar qualquer mensagem Para cá Anote esse telefone Que você vai Daqui a pouquinho Você vai se sensibilizar Com o trabalho Que eu vou mostrar daqui a pouco Eu tenho certeza que você vai Que seu coração Não é de pedra Ricardo Coração de Leão Ficou para a história Tá bom? Aqui é outros São outras pessoas Tá? 99971249 Tá? É o nosso telefone Aqui Você manda aqui Para o Zap Tá bom? Ok? Por isso que eu vou chamar as Casas Vidal Para você conferir Casas Vidal da Coma Veja aí Vai lá Valeu Roberto Olha aí Incêndio em ônibus Olha aí Onde pegou fogo Na estrada da Maioba Foi hoje de manhã Na garagem da empresa Mil e um Na região metropolitana Vê o fogaré Aí Vai lá Vai ver Aí galera Nesse momento aqui Na estrada da Maioba Próximo da garagem Da meio um ônibus Pega fogo Olha o ônibus pegando fogo aí Ó Você sabe o que é isso aí? Ônibus mal conservado Ônibus que sai da garagem Entra Pega o cara Quantas vezes você já não tá na cidade E vê Meio dia Cara Uma hora da tarde Um boi de passageiros do sol E o ônibus parado no prego Não é comum isso aí Paulo Não é comum você ver isso aí Então por que que pega fogo? Falta de manutenção Ninguém tocou fogo nesse ônibus não Falta de manutenção Não muda óleo Não faz nada E o pneu Olha pneu de carro Se você não cuidar Ele esquenta muito Ele pega fogo Conhece a história dos índios Que pega dois pedacinhos de pau Não faz assim Não andasse o fogo Não é não? Ha 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 Olha aí Tá vendo aí? Vocês tenham cuidado Rapaz Vamos lá Deixa eu ver aqui ó Olha tem um vídeo aqui Suspeito Presta atenção Policiais e militares de folga Prenderam o suspeito De estar assaltando No bairro do São Bernardo e São Luiz Pera aí Os soldados S. Alves e dos Santos Que estavam de folga Relato ter ouvido Grito de populares Clamando por ajuda Saírem em perseguição A pé Por vários metros Na busca de um assaltante Obtendo o êxito da prisão E recuperando O aparelho da vida Que estava com o assaltante Rapaz O povo Esses caras dão muito trabalho Para a polícia né As vezes o cara Policial fica doido Comete um deslize Mas é compreensível Vem veja aí Vamos lá Olha ó Ó Não tem áudio né Deixa eu ver ó Não tem um áudio não Não tem Mas o cara Deixa eu olhar ó O cara com revólver Olha aí ó Ele roubou o celular do cara Olha aí ó Rapaz esse negócio de roubar celular Tá em moda Rapaz tamanho macho desse aí Até que o O tênis dele é de marca Olha aí ó Tá com um tênis legal aí ó Se ferrou Meu Deus do céu É um absurdo né Daqui a pouquinho O coordenador da Casa Acolher entrevista com Paulo Ribeiro pra você Vai ser linda essa entrevista Ao lado do doutor Pablo né Olha a ótica veja Tem um recado pra você Ótica veja claro né Ótica veja Melhor pra você Sempre Veja aí Vamos lá Ano novo de óculos novo Ano novo de óculos novo Os seus óculos usados do jeito que estiver Vale duzentos reais na compra do seu óculos novo Aproveite o ano novo pra renovar os seus óculos E se livrar de uma vez dos seus óculos velhos Vá até uma de nossas lojas levando os seus óculos do jeito que estiver E ganhe um mega desconto de duzentos reais na compra dos seus óculos novo Visite as nossas redes Ótica veja oficial Ou oticaveja.com.br Ótica veja Melhor pra você Quem que não viu falar da Grete né Quem que não Teve a infância Juventude Ainda a Grete ainda tá aí A Grete parece que já teve uns dez casamentos né Pois a filha da Grete Olha aí E o marido sofreu grave acidente nos Estados Unidos Pera aí Olha aí ó Olha ó A influência Jane Miranda Que é a filha dela de Grete Parece com ela Olha ó E o marido médico Fábio Contigio Sofreu um acidente de carro ontem Las Vegas nos Estados Unidos Olha aí ó Rapaz se eu não me engano isso aí é a zona urbana né Olha ó Ele foi ó E Las Vegas na zona urbana Onde todo mundo joga lá Gasta grana com baralho Olha Tem cuidado com baralho Que tem três contas que alisa o homem É carro velho Baralho e mulher nova Tem cuidado viu De acordo com a equipe de Grete Eles estão estáveis Olha uma porrada aí ó O pai foi para os Estados Unidos Eu acho que Eu conheci o mesmo trânsito Pensa que é no Brasil né Olha a porrada que pegou o carro É mas isso aí não é nada né Graças a Deus Só bens Só problemas Carro velho Baralho e mulher nova Tem cuidado Com isso aí viu Olha o IFBA Anuncia novo processo seletivo Do campo de São Luís histórico Olha aí ó Segundo o edital A oportunidade é na área de comunicação Fotografia e multimídia Com jornada de 40 horas semanais de trabalho E remuneração mensal de 3.130 reais Podendo haver retribuição Por titulação de até 2.700 Tá aí ó Você quer participar? Vou dar dica para você Você aqui no programa tem pesquisa de trabalho Duvido que você encontre Um programa Como o nosso Aqui na TV Guará Que tenha todo dia 3, 4, 5, 6 É situação de emprego aí ó De 5 até 23 de janeiro Haverá cobrança da taxa de 60 reais Mas vale a pena né Você paga 60 reais Para ganhar um dinheiro desse Às vezes tu vai para a praia Come um peixe com uma banha Que está lá uma semana dentro do fogão Paga não sei quanto Rapaz o que é isso aqui Mudança do PIX Entendo que foi alterado Na ferramenta do pagamento Deixa eu ver aqui A primeira mudança É que não haverá mais um valor limite Para cada transação Isso aí todo mundo está cansado de saber já Em seu lugar Ficará apenas o limite diário Por período estabelecido pelos bancos E em alguns casos Personalizado pelo cliente É porque depois de 8 da noite 9 né É outro valor Dessa forma Caso seja o seu desejo O usuário poderá transferir Seu limite total E uma única transação Utilizá-lo separadamente Em várias transferências É mas tudo bem Vamos lá Grande Selma Ao nosso querido Uniceuma Salve ao nosso Selma Maranhão Grande abraço Ao Tomauro Fecura Eu sei que você é Aniversariante Capricórnio de janeiro né Com a dona Ana Aí no Rio de Janeiro Eu tenho certeza Que vai ser uma grande festa Você merece Pelo talento Com que criou O nosso Uniceuma No Maranhão Em Peratriz Em Brasília Em vários estados brasileiros Vários estados brasileiros Vários né Não O nosso Selma Parabéns ao corpo docente E discente Cola Que daqui a pouco Eu vou começar As nossas entrevistas Vai ser um espetáculo Volto já Não sai daí Ateliê de arquitetura Clínica de odontologia Escritório de direito Laboratório de física Laboratório de startups Centro de treinamento esportivo É, a Universidade Selma Se parece cada vez mais com seu futuro Vestibular Universidade Selma Inscreva-se Nós estamos de volta Para o Maranhão Para o Brasil E para o mundo Através do Portal Guará Rapaz O aplicativo É aplicativo O mundo virou uma peteca Uma bola de grude Eu quero mandar um abraço A minha amiga Vanessa Aí na Flórida Vanessa Maciel Tudo bem Vanessa? Eita Minha amiga Juliana Em Barcelona Rapaz É muita gente ligada Muita gente bacana O pessoal da família Galote Aí nos Estados Unidos Todos os dias Está lá Né Celeida Assistindo o nosso programa Pelo Portal Guará E aí na Austrália Onde está os nossos familiares Que estão curtindo aí Desde o Réveillon E o Réveillon acabou Viu? Já estou em 2023 Volta para casa Tudo bem Vamos lá Vamos dar continuidade aqui Deixa eu ver aqui O que eu tenho de novidar Lençóis Maranhenses Concorre ao título De Patrimônio Natural Da Humanidade Que notícia boa Nós mostramos isso daqui Né? Olha Mas tu sabia que Os Lençóis É Está concorrendo aqui Com várias outras Outros projetos turísticos Mas o Lençóis de Barrilinha Está aqui Entre os 10 Aí Rapaz Olha que coisa linda Como Deus deu a nós Isso né cara Muito lindo né Espetacular Os nossos lençóis Eita Deus Obrigado né Agradecer a Deus Isso daí Tá Vamos aqui Petrobras Anuncia redução De 11% Do preço do gás Natural Para distribuidores Ô notícia boa Do preço do gás Olha lá O povo tem que fazer O assadinho lá O mexido Que boa notícia Vamos lá Empresas são donas De 976 veículos Multados pela PRF Em bloqueio Galpistas Nas estradas Rapaz Eu falei ainda há pouco Que isso aqui Foram 5.917 Multas De 30 de outubro Até o dia 14 É muita Muita que teve aí Negócio Cada um na rua aí Vamos tocar pra frente Deus toma conta Desse país Vamos lá Cadê o nosso Lebaron Mostra só As nossas suítes As nossas suítes Temáticas Do Lebaron São 30 suítes Maravilhosas Eu quero abraçar O meu amigo Paulo Coelho Que tem realmente A suíte Praia Sensacional Fantástica Vale tudo No Maranhão Para você curtir Momentos Agradabilíssimos Com quem você ama Normal Vivo amor Quatro letrinhas Eu falo A M O R Amor 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 Isso aqui é importante Vamos lá Deixa eu ver aqui O que tem mais de novidade Antes da novidade Eu quero Agradecer a presença Do Paulo Ribeiro Do Projeto Acolher E do Dr. Pablo Alex Sander Que já esteve algumas vezes Conmosco aqui Falando sobre harmonização facial Mas Deus quis Que eles se encontrassem Hoje aqui E não foi nada programado Interessante Você está vendo aí No nosso Instagram No nosso story Nas nossas redes sociais É não Nos nossos seguidores E eu estou vendo aqui Que está bombando isso aqui Mas antes de mais nada Quero cumprimentar os dois Boa tarde Boa tarde Deixa eu ver Ainda é boa tarde Deixa eu ver Boa tarde Falta três minutos Boa tarde Tudo bem Paulo Tudo bom Tudo bom Boa tarde Alessandro Tudo bem Boa tarde Eu os coloquei assim Porque Eu fiquei muito feliz hoje Ao convidar o Paulo Para vir tratar Sobre esse Projeto Acolher E o Pablo Observou no Instagram Diz Rapaz Eu estou com as caixas aqui Tudo lotadas De mantimento É feijão É arroz É macarrão É café Lotado Que ele fez Na promoção da violência As pessoas Acolheram o pedido dele Que coisa boa Mas Paulo Antes de mais nada Vamos falar primeiro Com o Paulo Dá um close aí No Paulo Paulo Fala um pouquinho Sobre o Projeto Acolher Desde quando ele existe O que ele se propõe E qual o seu objetivo Que você tem feito Para fazer a prestação As pessoas Ainda mais Fala para a gente Aqui nessa câmera De antemão Eu quero te agradecer Pelo acolhimento Em trazer a Casa Acolher Para nós mostrarmos Aqui para o nosso público Quanto é importante Sim A participação De um acolhimento Para inúmeras pessoas Do Maranhão inteiro Que ainda vivem Com esse estigma E o preconceito Diante de uma sociedade Que eu digo sempre Que é doente Por não entender Que o ser humano Merece esse amor Esse respeito Esse cuidado Que é o que nós fazemos De forma gratuita Para mais de 10 mil pessoas Do Maranhão inteiro Mais de 10 mil Mais de 10 mil Quanto tempo já tem Essa situação É 4 anos É jovem ainda 4 anos Mas tudo que nós fazemos É Se a ausência Do poder público Com a ausência Com a ausência Do poder público Tudo que nós Fazemos De forma gratuita Vendendo bonecas Receber uma doação Como a Biolaysa Está fazendo aí Para nós Olha que coisa linda Ele mandou deixar aqui Vai falando O que ele vai falar Ele vai falar Sobre as bonecas Olha Olha que coisa linda Vai falando sobre as bonecas Vai lá As bonecas É um grande arrimo Que a instituição tem Elas são batizadas Como bonecas A acolher Essas bonecas Elas tem um propósito Muito nobre Que é darmos acolhimento Com a venda Dessas bonecas Destinando O café da manhã O almoço O lanche da tarde O apoio psicológico Nutricional Jurídico e social De forma gratuita Já para mais de 10 mil O pessoal do Maranhão inteiro Vem cá Essas bonequinhas São produzidas E confeccionadas No próprio projeto Lá com vocês Sim Essas bonecas São produzidas São artesanais Elas são feitas Com reutilização Reutilização De sacolas plásticas Resíduo têxte Pó de madeira E consegue fazer Toda essa Indumentária Que eu digo Que é uma indumentária Do bem Quando a pessoa Se propõe A comprar uma boneca Dessa Ele ajuda automaticamente Uma pessoa vivendo Ou convivendo Com HIV e AIDS Inclusive a Casa Colher Está presenteando vocês Com essa temática Carnavalesca Acompanhamos muito bem Esses bailes Vamos botar essa boneca Para entrar na folia Para ver se ela consegue Arrecadar muita coisa E até mesmo Convidar o teu público Para comprar uma boneca E edificar uma vida Junto conosco Olha, pega atenção Rapinha Me coloca o telefone Do Acolher Por gentileza E veja bem Como é Você está perguntando Zé, como é Que eu consigo Comprar a bonequinha Pega atenção Esse telefone Repete aí O telefone Que está no vidro Repete aí 98 98818 6272 Esse é o nosso WhatsApp Onde você faz A sua encomenda Onde você Pode fazer uma doação Nós estamos aqui Como a missão Até dia 20 Angariarmos 50 mil reais Para comprar A nossa sede É o que falta Para completar Parece que você Já arrecadou 200 200 mil Olha, ele já arrecadou 200 mil Olha o coração Pablo Dessas pessoas Falta 50 mil Nós conseguimos Nós conseguimos aqui Um mês atrás 80 mil reais Para fazer o compo Do Rafael Daora Lá dos Estados Unidos O DJ com 33 anos Que faleceu Com a minha amiga Ketel Conseguimos aqui Com meus amigos 80 mil reais Em 4 dias Por que nós não vamos conseguir 50 mil Vai ser agora Porque nós temos que ter Vontade e determinação E as pessoas vão apoiar Agora veja bem Além desse Celular Tem o que está Qual o Instagram? É Casaacolher Ma É o nosso Instagram Casaacolher.ma Não Tudo junto Casaacolher.ma Viu Rafinha Casaacolher Olha Eu vou te contar o seguinte Quando a gente quer Dar a mão às pessoas Não tem pedra Que coloque no seu caminho Que impeça Não tem A vontade E a determinação Isso é como vida pública Se você tem vontade E determinação Em fazer Você faz Mesmo que o dinheiro Não seja alocado É a vontade Do homem Do ser humano Em partir para construir As suas próprias conquistas Entendeu? Que coisa linda isso aí Agora Por que que o Pablo Está sentado aqui? Por que? Porque o Pablo Ele tem falado conosco aqui Sobre harmonização facial Fico muito feliz Né? E eu mesmo já disse Que já fiz a minha Já estou indo por meio Né Pablo? Está indo Está indo Então claro Vamos fazer Velho é o mundo Né Pablo? Então na violência Do doutor Hélio Doleto Lá no Momomental No Shopping da Ilha Então toda a história Da autoestima É muito importante Porque você Quando tem sua autoestima Em alta Sabe o que acontece? Você se sente feliz Até o dinheiro aparece no bolso Você está lisinho Aí tá Rapaz eu fiz um negócio Aparece de Deus Tá? E coloca É verdade Então O Pablo Antes de mais nada Boa noite Agora é boa noite Pablo fala um pouquinho Antes dele falar aqui Sobre esse projeto Sobre o projeto Acolher Como é que anda Esse seu projeto De harmonização facial Da violência Você que é um Odontólogo Que conhece Como é que as pessoas Estão Sentindo Esse trabalho Que ele está fazendo Aqui com você Fala pra gente aí Pablo Bom A harmonização facial Ela vem crescendo Cada vez mais No mundo E novos produtos Várias marcas De produtos E com isso A gente vai conseguindo Cada vez mais Trazer Aquele resultado Mais natural Para o paciente E aquele resultado Além de mais natural Mais duradouro Hoje está sendo Muito utilizado O bioestimulador De colágeno Sim Que foi o que a gente Fez em tipo Bioestimulador de colágeno Bioestimulador de colágeno Daqui a um tempo Você vai O cara fica assim Ria O cara faz ria Aí não tem mais isso Rapaz Ficou perfeito Tipo o bumbum De neném Recém-nascido Eu costumo dizer Que o bioestimulador De colágeno Ele transforma A pele da gente A longo prazo Ouça aí Quando a gente É bebê A nossa pele Se compara A uma cartolina Grossa Difícil de amassar E quando a gente Vai envelhecendo Ela vai se aproximando De um papel de seda Fácil de amassar Rapidinho E o bioestimulador Ele faz esse trabalho De encontro Com o tempo O que ele faz A gente injeta o bioestimulador E ele faz com que A pele venha Do papel de seda Que é fácil De amassar De amassar Para o lado Da cartolina Então ele vem Engrossando a pele E o tempo Vem afinando Então quando os dois Se encontram O que acontece A gente consegue Um rejuvenescimento E consegue retardar O envelhecimento cutâneo Agora Pablo O que a gente observa Você fez uma entrevista Na primeira entrevista Que você teve aqui Eu vi algumas pessoas Que não cita nome Porque a ética É a ética Né? Zé Silvio A minha família toda É muito branca De pele muito branca E normalmente Isso causa um envelhecimento Maior né? Principalmente naqueles pacientes Naquelas pessoas Que pegam muito sol Então a diferença Da pele branca Para a pele negra É exatamente essa Você pode pegar Ontem Ontem mesmo Eu atendi um paciente Com pele negra Ela é de 40 anos de idade Aparentando ter 28 Eu já atendi pacientes Ontem É ontem Paciente de 28 anos de idade Deu de sentar na minha frente E eu chamar de senhor Achando que tinha 50 E quando eu perguntei a idade Falou tem 28 anos Olha aí Então assim Tudo depende também Do cuidado Fatores genéticos Cada tipo é um tipo né? Porque as vezes assim A gente não pode culpar Um paciente De pegar sol As vezes ele não tem como Comprar um protetor solar Não tem como se proteger E tem que trabalhar O certo é andar com um protetor solar O dia todo né? Exatamente O correto é usar O protetor solar o dia todo Retocar de duas em duas horas Principalmente quem trabalha Diretamente no sol né? Então retocar de duas em duas horas Para proteger a pele bem Seja ela negra ou branca Qualquer tipo de pele O interessante é usar O protetor solar direto Não tem mais nem o que falar Violês atendimento No Monumental No Shopping da Ilha também? Todos os violês? Shopping da Ilha E Monumental Shopping No Shopping da Ilha Com agenda marcadinha Doutor Pablo Alexander O Richard Gere Uma linda mulher Parece mesmo né? Que legal Mas Pablo Vamos falar agora Sobre o projeto Acolher O que que você achou? Você chegou aqui Com tantas Com tantas oferendas Eu chamo é oferendas Foi Deus que mandou você para cá O que que você acha do projeto Acolher? Por que que você Diz assim Eu vou ajudar Esse projeto agora E deu certo Você já vem ajudando Não só o Acolher Em outras instituições Que semeiam Que buscam O apoio As pessoas necessitadas Bala pra gente aí Sim eu ajudo Eu ajudo Eu ajudo A escola de cegos Sempre tem o senhor Esqueço o nome dele Sempre ele vai lá Buscar a contribuição Sim Ajuda a Casa Acolher também Sim Ajuda a pai A pai A Casa Acolher E a instituição Antônio Bruno Antônio Bruno Eles fazem um trabalho Muito bacana Ligando Lembrando a gente Aí é quando eu faço A transferência Coloca o telefone Para a Casa Acolher Sim E foi muito bacana Hoje porque a gente veio Você me mandou mensagem Para a gente vir Para falar sobre Sobre harmonização facial E tudo mais Como a gente sempre falou aqui Aí você diz assim Rapaz Não Aí eu estou lá Aí eu recebi um vídeo Do Zé Cirilo Não sei o que Vamos receber aqui O Paulo Ribeiro Da Casa Acolher Pronto Resolveu Vou entregar agora Aí eu vou entregar agora Ô Deus Ô Senhor Obrigado meu Deus Coisa boa Foi muito bom Aí esses alimentos Foi naquela promoção Que a gente disse Em dezembro Que ganharia 50% De desconto Na aplicação de Botox Quem levasse Um quilo de alimento Não perecível Então deve ter Alguns quilos ali Não sei Tem muito ali 50 quilos ou mais Eu não sei Para que essa caixa ali Eu vou te contar Mas foi bastante E vai continuar isso Você vai continuar Agora na realidade A gente começou a fazer Em janeiro Essa promoção Foi tão bacana Que a gente estendeu Para doação de ração Para animais Tanto para cão Quanto para gato Olha aí Então o paciente Leva lá 3 quilos De ração Porque eu acho Que o pacote Só vende 3 quilos Não sei E ganha 50% Também na aplicação Olha Vitor Você está vendo Que eu falo aqui Que as vezes Tem tantos problemas Entre as pessoas Por isso que eu digo Por isso que eu digo Que as casas E os apartamentos Estão cheios de cães E galos Porque tem muita gente Aí que está Não está com essa bola toda Mas deixa eu ver aqui Um negócio aqui Porque rapaz Olha é muito bacana O programa de hoje Está no programa Do estilo que eu desejo Olha aqui Olha aqui Olha Ah rapaz E a minha filha O papai Que coisa linda Essa entrevista Minha filha A doutora Érica Jô de Buzá Como é que eu posso colaborar Está no telefone Coloca o telefone aí Olha o telefone Buzá Está no telefone Olha aí Olha minha amiga Simão Neide Boa tarde Zé Cirilo Muito bom Mostrar a casa Acolhida Tem incentivado as pessoas Fazendo do Doação para esta casa A doutora Simão Neide Ela é esposa Do doutor José Raimundo Lindoso Que é do dom Diagnóstico Entendeu Mas tem várias pessoas aqui Fazendo Que coisa agora Olha aí Está aqui Boa tarde Gostaria de saber O valor O que é que eu tenho Que dar Para Meu amigo O que é que você tem que dar Xerliane Batista Olha a doutora Xerliane Muito obrigado Vamos parar um pouquinho aqui Porque está bombando Isso aqui Graças a Deus Mas vai bombar mais Quando tiver Tivermos Então você já sabe Está aqui A nossa Vamos dizer Vamos dizer A nossa Musa Da Flor do Samba Está aqui A nossa musa Da Da Das escolas de samba Nossa né Tem várias escolas de samba né Que foi desfilar Que foi desfilar Da passarela Está aqui É só adquirir Olha aí Olha aí 15 reais 15 reais Liga para o Paulo Onde é que fica a casa colher Ela fica ali na Jordoa É próximo ao centro de referência Que é o único do nosso estado Que é o Hospital Presidente Vargas Onde ela fica muito próxima 135 metros Para facilitar a vida dessas pessoas Liga na entrada Da antiga Do João Paulo Que vai ser do Caratatiwa Em frente a Antiga Sudeiveste A mesma rua que liga Antiga Sudeiveste Onde ele foi buscar Sudeiveste Bem longe né Bem longe Mas essa proximidade da casa É para facilitar A ida das pessoas que nós acolhemos Que são pessoas de todo o estado do Maranhão Que muitas das vezes desconhecem O que é a nossa grande ilha Então a casa fica a 135 metros Do centro de referência Para o tratamento HIV e AIDS Do nosso estado Olha você que está aí Dona Maria Luiz Eu estou vendo aqui Você que está em São Bento Olha Olha Até o padre Jordano de Alcântara Está ligado com a gente O padre Belíssima Belíssima A samba da colher Olha aí Maria Regina Teres Olha aí Maria Regina Teres Maria Regina Teres Também tem um projeto Ela tem um projeto Semelhante ao seu Maravilha né Maria Regina Teres Coisa boa Olha o Paulo Dutra Rapaz O homem está doendo Ser de PJ Rapaz Coisa bacana Como bom Meu amigo Cacá Da casa do Mocotó Cacá meu amigo Meu amigo Cacá meu amigo Olha com a dona Neiva Estou ligado com a gente Sim 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 Ei Neiva O Pablo está mandando um abraço Para você aí Um abraço Cacá Um abraço Neiva Que legal Doutor Bolsinha Vamos ajudar Doutor Bolsinha Rapaz Belíssimo Gostei Zé Você é de um coração Não é meu coração Sabe o que é São os nossos corações Porque um coração só Pode plantar uma semente Mas um time cheio de coração O que que vai proliferar Sabe de que De coisas lindas Esvaiando-se aí Pelo Brasil inteiro Você que está no interior Está aí o projeto da Casa Colher Tá bom Olha Eu quero agradecer a você Ao Pablo Viu E que nós estamos aqui E que nós Sem dúvida alguma Que você sempre vem aqui Quando desejar Porque na verdade Eu digo sempre Se nós não formos úteis A sociedade Úteis No plural Quando eu falo Comunicador Não precisa nem viver Então vale a pena viver A pena viver por quê? Viver só porque você Toma café Almoça Janta E dorme Você tem que fazer bem Ao próximo Que vem a resposta Sem nenhum interesse Lá de cima O homem diz assim Bate assim na porta Diz Está aí pra você É não? Quem bem faz Aos outros Hein? Mal e jamais Mal e jamais Terão Porque o mal Jamais vencerá o bem E esse é um projeto Do bem É o projeto Acolher Quero agradecer aí Deixar o doutor Pablo Essas palavras aí Logicamente Pablo Muito obrigado aí Pelo carinho Você ter trazido Olha você E eu vou contar o seguinte Se você essa dificuldade Entregar na Casa Acolher Na Jordoa Não é isso aí Você pode mandar aqui Pra TV Guará Viu? Pode mandar aqui ó Casa Acolher Programa Zé Cirilo Pode mandar também Pro Danilo Kixaba Eu estou até abrindo espaço Né Danilo? Que você é um garoto novo Um garoto que está Está bombando na televisão Né? Tem um coração lindo Maravilhoso Pode mandar Pro outro de casa Tenho certeza Que o Danilo Vai comprar Essa nossa Essa nossa Essa nossa Busca Pelo bem ao próximo Né Danilo? Pode trazer É importante Como o Pablo falou Eu ajudo a escola de cego Ene e tal Isso é muito legal Porque você dorme Tão feliz Né Pablo? Você dorme tão feliz Saber que você está feliz Que você tem o seu pão De cada dia Que você tem a sua remuneração Mas tem muita gente Que precisa comer Com você as suas palavras finais Aí Pato Para você Fale aí Bom Antes de mais nada Eu queria deixar aqui Avisar Que a Biolaser Vai ser um ponto de venda Né Paula? A gente já estava com esse projeto A gente vai ser o ponto de venda Dessas Das bonequinhas Da Casa Colher Então quem se interessar Pode procurar a gente lá A partir de amanhã Que a gente até combinou Agora vai ter que levar Agora está no ar Não tem para onde pular Agora está no ar Como é o nome do rapaz Que está ali contigo O João O João Com esse aqui Não conseguiu carregar a caixa Não conseguiu Quase Muita coisa Faz essa caixa aí Eu não sei não Mas isso aí Deve estar pesando aí Uns Uns 50 60 quilos Acho que é mais Quase 100 quilos Não tenho nem ideia Quase 100 quilos Uma caixa que está aqui Pois é Pato Muito obrigado Eu que agradeço Quer dizer que a parceria Está mais firmada Do que nunca agora Com certeza Conheço o Paulo Há vários anos Já há bastante tempo Então está bom Paulo Com você Mais um minutinho para você Que eu vou chamar os comerciais Na verdade eu quero agradecer Pela tua acolhida Que deixe a casa acolher Agradecer ao Pablo Em nome da Biolaser Por essa parceria Obrigado De nós fazermos Com que a sua clientela Passe a sensibilizar Comprando uma boneca E ajudando uma vida Que custa o valor De um prato de alimentação Muitas das vezes Eu sei o maior Que as pessoas Saem dos seus municípios Para um tratamento com HIV Ele tem um sobrenome Chamado fome Ele tem fome Porque ele não tem um emprego Ele é abandonado Pela família Ele é abandonado Pela sociedade Vira um ciclo vicioso E nós temos o prazer De dizer que Temos bonecas Para poder edificar Todo esse trabalho Que nós colocamos Como nome chamado Acolher Muito obrigado Pelo teu acolhimento Muito obrigado Pela parceria E dizer que é muito importante Você que está nos assistindo A sua doação Faz a diferença Para a vida das pessoas Que você Muitas das vezes Não conhece Mas nós sentimos Na pele O que é As necessidades diárias Que chegam naquela casa Olha eu vou levar Esse link Vai chegar até A minha querida amiga Deputada Irassema Vale Que foi a deputada Mais bem votada Da história da política Do Maranhão E vai ser a Posta presidente da Assembleia Eu tenho certeza Deputada Que você com esse coração Grande A mulher evangélica Que você Que ele conhecia Há muitos anos De Urbano Santos Como primeiro mandato Você vai acolher Isso de coração Que você É de uma simpatia Radiante E outros E outros parlamentares E outras pessoas Empresários Amigos meus Que eu vou Posso citar o nome aqui Como Edilson Vidal Como Gonçalves Neto do Centro Elétrico Carlos Vidal O Roberto O Araújo da Espuma Flex Hein, 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 hein E o São Mateus Toda essa galera bacana aí Vamos dar as mãos Em uma bonequinha Quando nasce uma criança A mãe A primeira coisa que entrega Para uma bebê É uma bonequinha, né E ela trata a bonequinha Com tanto carinho, né Não É isso que nós queremos Que você acolha Dentro do seu coração Com muito carinho Com muito amor O projeto Acolher Que sem dúvida nenhuma Tenho certeza Que nós vamos dormir felizes Eu e você e eles todos Hoje Que estamos fazendo um bem Sem olhar a quem Comerciais Eu vou daqui a pouco Que bom, né rapaz Olha, Rafinha Lembra daquele Video que nós rodamos Ontem Da Espuma Flex Do meu amigo Zé Arnaldo, né A Espuma Flex Há 22 anos Ali na Maiobinha, né Com aquele arsenal lindo De colchões Travesseiros É móvel Tudo de primeiro mundo A Espuma Flex Tem vários interiores Do Maranhão Espalhado em Caxias Em Pedreira É... São Mateus, né Várias cidades Vamos conferir esse vídeo Rafinha, por gentileza Está tudo do ponto aí Roda aí pra gente Estamos aqui na fábrica Da Espuma Flex Com o nosso querido Zé Arnaldo 22 anos de fábrica, Zé Arnaldo É um sucesso 22 anos fabricando Conforto e qualidade de vida Para as famílias Aqui na Estrada da Maioba Na Estrada da Maioba Onde estamos agora Aqui na porta da fábrica É um prazer muito grande Receber meu amigo Zé Cirilo É... O homem da feijoada Do zumbido, né Do zumbido Que vai acontecer, né É que vai acontecer Lá em Barreirinha Da Pousada E ele sempre vai Mas Arnaldo A gente olha esse showroom Que vocês estão vendo As imagens aí do showroom, né Cama King Mesas Cadeiras Tudo de primeiro mundo Eu digo sempre Se você dorme No colchão da Espuma Flex Você acorda feliz Não é verdade? É, com certeza Na Espuma Flex Você dorme Tranquilo E acorda, claro Melhor ainda Os melhores colchões estofados Estão aqui nas lojas Da Espuma Flex Ah, que legal Grande abraço Obrigado pelo carinho Venha pra cá Combinou Combinou Laranja azul Combinou Laranja azul Combinou Araújo Grande Araújo Qual vai ser uma família linda Vem com o teu coração Olha o cenário lindo aí Olha o cenário lindo Da Espuma Flex Lá na fábrica Não é não? Colchões Camas King Armários Tudo que você imagina Bersos maravilhosos Não é não? Parabéns a todos vocês Vamos lá Olha O Ministério da Saúde Passou a orientar A dose de reforço Contra a vacina Covid-19 Sabia? Para a criança A partir de 5 anos Cara Vamos, vamos vacinar Cara O cara vacinou uma vez Duas, três Aí Rapaz 70 milhões de pessoas Sem vacinar Cara Que loucura Cara Aí daqui a pouco Tu vê Tu vê Que agora é só assintomático Tá internado 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 Mas não morre ninguém Eita Jesus Isso aí Alcoa abre inúmeras vagas Em seu programa De estágio nos Estados Unidos Pará Maranhão Minas Gerais São Paulo Olha aí rapaz Olha atenção galera Emprego galera Alcoa líder brasileiro Em produto de Bauchita Aluminium Aluminium Está em busca de jovens talentosos Para fazer parte do seu time Com vaga de estágio disponível No estado do Pará Minas Gerais Maranhão E São Paulo A empresa busca possibilitar Nos estudantes Uma grande chance Para o desenvolvimento profissional O processo de seleção Dos estagiários Será conduzido Pela companhia de estágio E será voltada Para o seguinte Cidade São Luís Poço de Calda Belém Juritim São Paulo Tá vendo aí? Você tá vendo aí? Olha Presta atenção Que eu tô falando Que emprego aqui não fala Advogado Ah rapaz Isso aqui nós mostramos ontem O doutor Ulisse Mostra a foto dele aí Foto 34 Deu entrada ontem Mas já bem Já saiu do hospital Graças a Deus Não aconteceu o pior Com o nosso Causídico Deus lhe proteja Meu amigo Vamos lá SMTT Implanta monitoramento De velocidade Na via expressa Olha A via expressa Como nós mostramos aqui Foi feita com a velocidade 60 quilômetros Tá não sei o que Agora monitorando Porque é tanto acidente Tantos problemas Tantos problemas Os caras não Os caras tão fazendo Pega aí Pega cara E outra coisa Sabe o que eu soube? Os pega não são feitos Só pros jovens De 17, 18, 19, 20 Não É pro marmanjão Tem dois marmanjão De 60 anos Que era mentido A garotão Que ainda usa Aquelas calças ali Com cinto E bota Não, mas bota Eu também uso Eita Jesus Tem que rir Se não rir Deixa eu ver aqui Já foram todos Nossos comerciais Os dois blocos Já foram rodados Já? Já? Tá bom Se os dois blocos Rodados não tem problema Vamos lá Ó Cristiano Ronaldo Busca chefe de cozinha E oferece Olha aí ó Atenção galera O Cristiano Ronaldo Foi jogado Na sarna Né? Tu sabe quanto Ele vai ganhar por dia? 2 mil reais Atenção galera Tu sabe quanto É que ele vai pagar Por chefe de cozinha? 34 mil reais Será que tem fila? Hein? 34 mil reais Para o chefe de cozinha Que vai fazer A comida gostosa lá Para Cristiano Ronaldo A esposa Parece que são Dois filhos Né? Três filhos Né? Aí tá vendo aí? É o futebol Eu sempre falo Primeiro lugar no mundo Em rentabilidade Em grana Alimentos E bebida Segundo Segundo Futebol Vamos ao final Vamos lá Lei que concede reajuste De 37% Dos salários Dos deputados É sancionada No Maranhão Já foi sancionada Passou de 29 469 Para 30 mil 900 e pouco Né? Agora ficou 34 mil 774 É isso aí Concurso do Banco do Brasil Escrições abertas Olha aí ó Atenção galera Concurso do Banco do Brasil Olha aí ó O Banco do Brasil Tem 6 mil vagas Olha aí ó Nos cargos de agente De tecnologia E agente comercial 104 mil Para início Imediato E 2 mil Para cadastro Rapaz É bombando O que eu vi aqui Hotel de luxo Que recebe Cristiano Ronaldo Na Arábia Saudita Olha o hotel aí Olha o hotel Que recebeu Cristiano Ronaldo aí ó Meu amigo Do céu Eita Hotelzão bonito Deixa eu ver aqui Vamos a doador de órgãos Atenção Vamos às Brincadeiras Doador de órgãos Olha ó Em Singapura Todos com mais de 21 anos São automaticamente registrados Como doadores de órgãos Quem opta Por não ser doador É colocado no final da lista De prioridade Caso precede de um transporte de órgãos Olha aí Foto Casamento duradouro Casar com o melhor amigo Diminui a chance de divórcio 70% Que tal? Está vendo aí? Isso é pesquisa Casar com o melhor amigo Diminui a chance de divórcio Diminui a chance de divórcio Jonathan Lirich Processou mais de 4 mil empresas Indivíduos E deteu recorde mundial De maior número de ações judiciais Incluindo contra Bill Gates E o Papa Rapaz Até o Papa Papa Dom João O Papa Dom João VI É? Dom João VI Quando descobriu Que detinha recorde Processou o Guinness Rapaz Até o Guinness Ele processou Então é um maluco A preguiça Pode ser sinal De alta inteligência Você acha que é? Quem dorme muito Será que é? Ora Vamos ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Quantos minutos faltam ainda Está faltando mesmo Não Eu vou encerrar o programa Tem umas coisas bacanas aqui Mas não esqueça Uma vez mais Adquira a bonequinha Não é não Não é não Rafinha Bota o telefone Do Projeto Acolher 15 reais É linda Bonitinha Você bota no quadro da sua filha Entendeu? Você vai ajudar Dar um prato de comida Para quem precisa Está aí o telefone Projeto Acolher É muito legal Tá? Olha Tem algumas coisas aqui Que a gente vai deixar para amanhã Porque eu vou deixar Deixá-los Bem entendido Com uma canção Que eu já rodei aqui Nesse programa Que é da Aurelina Dourado Tá? Linda essa canção gospel Que acredita no poder Da força de Deus Tá? Acredita no poder Da determinação Acredita no poder De fazer com que você Consiga seus objetivos Acreditando em Deus E ela canta bonito Com essa força Com essa energia maravilhosa Abrem-se as cortinas Para você Cante Encante E toque no coração da gente Até amanhã Tchau Tchau Tchau